Pessoal, já se passaram alguns dias, desde que eu mostrei pra vocês ali que eu tava colando a borracha da porta Que começou a chover, nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, estamos em Porto Alegre, né? E aí começou a chover e não parou mais, pessoal, foram muitos dias de chuva E a Natália ficou parada nesses dias de chuva, a gente não tinha nada pra fazer com muita chuva e tal E eu peguei e fui usar a Natália agora, um dia atrás aqui, né? Ontem E a Natália começou a falhar, cara, nós saímos e ela tava rodando bem negra porque ela começou a falhar, falhar, falhar Engasgar, engasgar e não parou mais e tá horrível Então o que aconteceu? Hoje eu já comprei, eu não tinha Eu comprei uma chave de vela E eu vou Tirar as velas E vou Eu ia mostrar pra vocês a chave Tô procurando a chave aqui, mas acho que alguém Ficou a minha chavezinha daqui Aí eu vou tirar as velas E vou ver como é que tá, que pode ser vela Porque como ela ficou parada há muito tempo Pode ter umedecido as velas ali, alguma coisa, né? Então eu vou tirar, vou ver como é que ela tá E vamos ver se ela vai emparelhar Bom, já achei a chave, né? Tá aqui, ó E olha a sujeira que tá o motor Lá das terras vermelhas ainda do interior Não, e não foi só a Natália que teve problema Esse dia que a gente ficou parado aqui Eu também já vinha com alguns probleminhas de saúde Que eu já tinha falado até pra vocês, né? Que eu andava E aqui ainda, além do coração da Natália dar problema, né? O meu também Aí eu não cheguei a gravar nada pra mostrar no canal Mas esses dias aí Eu fiquei Ainda tô fazendo os exames, né? Ainda vou pegar o resultado Não vi os resultados ainda Até vou deixar uma foto pra vocês aí Do aparelho que eu tive que pôr, né? Pra ver os batimentos do coração aqui E tive que passar um dia Um dia todo, né? 24 horas com aquele aparelho E... Pra monitorar o coração Então Não foi só a Natália, não Eu também andou dando uns probleminhas aí Mas agora a gente tá... Tão fazendo manutenção aqui já É só pegar o resultado dos exames Agora que estão saindo E a gente vai pegar a estrada de novo, né? A gente tá muitos dias parados aqui em Porto Alegre E nós queremos começar a subir o Paraná Nós já tínhamos ido, né? Tínhamos explicado pra vocês Em alguns vlogs atrás ali E nós chegamos a iniciar a viagem Mas por alguns probleminhas A gente teve que voltar pra Porto Alegre E nesse meio tempo, então, me deu esses problemas, né? De saúde E daí Já aproveitei e já fiz o tratamento aqui Ou melhor Tô buscando o tratamento aqui, né? Então tá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Então eu vou tirar as velas da... Da Natália aqui pra ver como é que estão Bom, pessoal Antes de mais nada Nós vamos ver como é que estão os cabos da... Os cabos aqui, né? Faz algum tempo que eu não mexo neles Então vamos ver como é que estão Ó Esse aqui tá bom Bom naquelas, né? Eu acho que eu vou é... Acabar trocando esses cabos também Esses cabos que eu não me lembro Quanto tempo faz que eu troquei Ixi Esse aqui tá até solto Esse aqui tá bem feio Ó Molhou Tá Enferrujado, né? Tá com Marca de alguma coisa aqui Lá por dentro ele tá E eu acho que até esse aqui, então Vou ver se é só ele Ixi Esse aqui também Tá Tá bem ruim esse aqui também Acho que é os cabos Esse aqui tá bom Mas tá Tá bem sujo também Tá Esse aqui eu tive a impressão Até que ele tava meio floxo Eu vou ligar a Natália lá pra ver Como é que vai ficar Porque ele tava floxo aqui, ó Agora eu apertei, ó Até ficou melhor Vamos ver se ele vai emparelhar um pouco Mas a princípio já deu pra perceber Que vai ser os cabos Tem que trocar os cabos Tá bem feio Bom pessoal Eu tô com a Natália ligada aqui, ó E já testei Aquela A segunda A segunda vela aqui, né? Ela tá espalhando a faixa Que tá tudo controlado E a terceira É a que tá com problema Ó Eu vou tirar E ela nem vai mudar, ó Não vai alterar em nada, ó Ó Bom Eu tive que desligar a Natália ali Porque Eu não tava conseguindo encaixar o cabo Da vela de novo Ele tá Tá muito escuro aqui E aí tá faíscando demais Porque aquela segunda ali Tá soltando muita faísca E aí tá se espalhando por tudo Aí ela pega no motor ali Já pega no terra Acho eu E já vai passando pra tudo A Kombi aqui Então espalha a faísca por tudo De qualquer lugar que tu encoste Até o cabelo Se tu pegar e encostar aqui Já dá choque Da choque Então Uma das coisas Eu vou tirar Essa terceira vela Eu vou tirar a terceira vela E já vou aproveitar E trocar os cabos Ela tá bem molhada de óleo Tá molhando Bom Vou trocar ela Na verdade eu vou trocar todas elas Vou aproveitar e vou trocar todas elas E esses cabos É Pessoal assim Eu ainda fiz mais uma tentativa Eu tirei a vela Aquela que tava molhada ali Eu sequei ela Limpei ela Diminuiu um pouco Diminuiu um pouco Mas não passou Então é os cabos mesmo Os cabos tão muito feios Eu vou ali Vou comprar um Um jogo de cabo novo E vela E já vou trocar Começou a chover Mais um dia Teve Dois dias sem chuva E voltou a chover novamente É isso Eu vou Vou ver se eu vou ali agora E compro já na Autopeça Vou ver como é que estão os preços Pela internet Se não eu vou na Autopeça aqui próximo E já resolvo esse BO Hoje ainda Pessoal Já se passaram Três dias É Eu Fui ver As peças Ali na Autopeças E tava Muito caro E pela internet Tava bem mais barato O mercado livre Vale muito mais a pena Como nós não estamos rodando Com a Kombi Eu prefiro ficar três dias parado E economizar uma grana aí Mais ou menos Quarenta por cento do valor Tá É Tava Duzentos e oitenta O material ali na Autopeças Enquanto que pela Pelo mercado livre Eu paguei Cento e noventa e nove Aí três dias Pra chegar Chegou De boa Então Já Já tá aqui Aqui E comprei os cabos também Então eu vou Trocar Eu vou fazer uma experiência Aqui Eu vou fazer uma experiência Primeiro Vou ver os cabos Porque as velas Elas não estão Tão ruim Assim sabe Eu vou trocar os cabos Porque os cabos Estão bem feios mesmo E vou ver como ela vai reagir Só pra ter Tirar dúvidas sim E aí depois eu vou trocar As velas também Tá Vou mostrar pra vocês aqui Esse quarto cilindro aqui Que é o mais chatinho De colocar Depois pra tirar a vela Tem que arrancar fora Isso aqui Arrancar não Tem que soltar ele E colocar pro lado Pra poder sacar a vela E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto, vamos ver agora como é que vai funcionar ali. Olha o motorzinho, olha só os cabos, os cabos estavam muito ruins, vou mostrar para vocês ali como é que estava, principalmente o terceiro e o quarto aqui, olha, e como ficou parado esses dias, aí eles estavam meio úmidos, sabe, e aí fica ruim mesmo, mas vela já aparelhou, está ótimo já, vela não era, as velas estavam boas, bem bonzinhas, eu não sei se alguém mostrava para vocês, que eu tirei, que era a terceira ali, que estava ruim, mas vela está, até que estou com dois de coração agora, se eu troco, se eu não. Porque eu troquei, eu troquei ela para, eu troquei em fevereiro, é, faz uns oito meses que eu troquei. Bom pessoal, eu vim aqui, eu deixei ela esquentar um pouquinho ali para ver se ela estava aparelhinha, só não deixei, não deixei esquentar muito, e já que as velas estão aqui, já que eu comprei, vou trocar, porque vela nova economiza combustível, né, mas aquelas eu sei que estavam boas, então eu vou deixar, eu vou guardar, caso aconteça de alguma, né, precisar ser trocada, daí eu tenho elas como reserva, e eu sei que elas estão boas, mas mesmo assim eu vou, então eu vou trocar aquelas ali, que daí já, o rendimento fica melhor da Kombi também, né, de todos os carros na verdade, né, trocar vela de 6 em 6 meses, eu nem sei se é esse o tempo, né, que até depois eu vou pesquisar, mas vou trocar ali, e é uma manutenção barata também, né, quando a gente, só que quando a gente está apertado dela, aí já fica um pouquinho caro, mas aproveitar, que já tinha comprado mesmo, e já troco ali, vou mostrar para vocês, a quarta vela ali, que é chata de trocar, porque tem que soltar tudo ali, vamos lá então. E aí Vamos lá. Sempre é bom trocar as velas com motor frio, por isso que eu não deixei esquentar muito ali, porque ela fica mais difícil de tirar. Sempre, pessoal, sempre colocar a vela, talvez isso seja uma coisa básica, que todo mundo saiba, mas sempre que colocar a vela, coloca ela, dá uma ajeitadinha ali, vê se ela pegou rosca, com a mão assim, bem de levinho, para ver se ela pegou rosca, para depois apertar ela, porque vai que espana a rosca do bloco, né? E espana, tá? Já vi um monte. E não precisa arrochar e depois colocar, tá? Só dá um apertinho ali e era isso. Agora eu vou trocar as outras, vou colocar, depois que eu colocar as velas, eu coloco o bojo da água ali de novo. Primeiro, vamos trocar elas. Pronto. Terminei de colocar elas aqui. Agora, vamos colocar o reservatório de água. Pronto. Coloquei aqui, o parafusinho ali de trás deu trabalho, não consegui colocar ele direito. Mas ele ficou preso. Então, bora ali ligar ela. Ligar ela agora e ver. Ficou top. Agora sim. Deixa eu dar uma ligadinha nela lá. Bom, pessoal, eu fui procurar ali informações a respeito, né? Porque são coisas que a gente vai deixando, assim, e faz a manutenção quando precisa, né? Mas o recomendável é que se troque a vela do carro a cada 40 mil quilômetros, tá? Isso se você não fazer uso severo. No nosso caso, que a gente fica viajando, assim, direto, e não tem aquele arranca, para, arranca, para, arranca, para, 40 mil quilômetros, tá? E se você faz uso severo a metade do tempo, 40 mil, ou melhor, 20 mil, tá? 20 mil quilômetros. Então, você troca a vela do carro. Então, para nós que estamos viajando, normalmente se troca em 40 mil quilômetros. Acredito que eu não deva ter feito isso, mas ela estava bem, bem feinha ali. Até pode ter sido feito em seis meses. Eu devo ter rodado nos 40 mil quilômetros, sim, porque eu troquei o óleo. É, tá beirando isso aí. E também falar que a validade da vela é dois anos, né? Então, se você não roda muito, não faz uso severo, a cada dois anos. E agora, tá? Mas fica aí a dica, então. Se você dá uma olhadinha na vela, vê se ela está muito estragada ali, e troca. Porque, querendo ou não, é uma manutenção barata e economiza combustível, né, pessoal? Assim como a gente troca o óleo a cada 7 mil, 5 mil, trocar a vela ali a cada 20, 30 mil quilômetros, e faz com que você economize combustível ainda e possa rodar. Certo? Então, pessoal, gostou do vídeo? Deixa o teu like. Compartilha com os teus amigos. Né? Pra que esse projeto cresça. E também, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, que nós ficamos aí agradecidos, porque nós vamos crescendo nessa plataforma, então, que é o YouTube. Certo? Obrigadão. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma